Toma, 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 toma o detavo Vai me dando xera aqui, me dando xera aqui Toma, mouldeta, toma�� proArMai Não to mais produzido Rapazende do больше cale inté PWithdo Primeiro Vou jogar lá, vou jogar lá, vou jogar lá sua cara Olha só como ela vez Olha só como ela vez Com a Pelareca, na minha AÇ obviamente Vem se atuar Olha só como ela desce Olha só como é la de com a pereleca com a pereleca, a minha cama Olha só como é la de com a pereleca com a pereleca com a pereleca na minha cama Jogando a buceta, jogando a buceta, jogando a buceta, jogando a buceta, jogando a buceta Bereito aí de reino de reino dedefascha é só um, tá? Mais doino do treino, gente, atura-a, tusch� Tem passar, 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 passar Minha década, minha década, minha década No teu cacete, sem passar, sem passar, sem passar E é anjinho do trem, seu cachorro prostitutão Toma, 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 você tá Vai me dando cheia a cara, vai me dando cheia a cara, vai me dando cheia a cara Toma, você tá Não tá mais produzindo, rapazinho, não vem aqui, não vem Vou jogar, vou jogar, vou jogar na sua cara Olha só como ela vem, olha só como ela vem Com a Perereca, na minha cama Oná só com érlandês Com a pereleclama.. Olha só como é laden, olha só como é laden Com a perereca, com a perereca na minha cã Jogando a buce, jogando a buce Olha só como é 有ено Jogar na buce, jogando a buce Jogando a buce, jogando a buce Tempa sem passade, passada Tempa sem passade, passada Minha jega, minha jega, minha jega No teuыватьé Tempa sem passade, passada Tempa sem passada Transcrição e Legendas Pedro Negri